Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás e o quinto prêmio, uma cafeteira para o senhor Vladimir Pinheiro. Mais de 10 mil cupons foram distribuídos durante o período da promoção. Fique ligado para participar de outras promoções exclusivas do DAGAS Lique Gás. Fique ligado para participar 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 do DAGAS Lique Gás. Obrigado.